Goiânia, Goiás e Cruzeiro, Cruzeiro sai na frente, Luiz Fernando de cabeça fazendo um belo gol. Veja de novo que a bola ainda toca na trave antes de entrar, Cruzeiro 1, Goiás 0. O empate do Goiás sai nesta falta, Lira, um golaço, veja por trás aí, Goiás 1, Cruzeiro 1. E o Goiás passa a frente, Luvanor recebe na área e chuta cruzado. Veja de novo, Goiás 2, Cruzeiro 1, mas o Cruzeiro está em alta. E a Dilson acerta o chute, o goleiro Eduardo aceita. Olha só a bobeada do Eduardo, final, Goiás 2, Cruzeiro 2, de novo.